Agora a gente traz informações do esporte. Larissa Maciel vem com informações sobre o atletismo moçoroense no Papo Esportivo. Quem vê a gente aqui na calçada do Nogueirão imagina que o assunto do Papo Esportivo de hoje é futebol. Nada disso. O assunto por aqui hoje é atletismo. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, aqui no estádio Nogueirão, tem uma equipe de atletismo se preocupando com as próximas competições. Equipe essa que, por sinal, teve um grande resultado em uma etapa do Juvernes nos últimos fins de semana. Dessa vez, na categoria sub-15, com o atleta Tércio Fabiano se destacando e conseguindo o primeiro lugar no salto à distância. Um total de 5 metros e 23 o trouxeram para o pódio e, consequentemente, para uma pré-classificação para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Agora, o atleta espera contar com todo o apoio da família, dos amigos e também da equipe, que treina sempre aqui no estádio que é de futebol, mas que também abriga outras modalidades para, quem sabe, trazer mais resultados positivos para Mossoró. Tchau. Tchau.